O período mais gostoso do ano chegou trazendo novidades. Quem ama chocolate na Páscoa vai se surpreender com a variedade. Para o período, ovos de Páscoa de todos os tamanhos e preços. E a semana já começou com a procura alta, como afirma a própria vendedora Silvânia. A loja está cheia de novidades. A gente tem a linha sem lactose, a gente tem a linha diet, tem alguns trufados que veio novo, que é o petit gâteau, temos a dina de marshmallow, temos o Floresta Negra, então a loja está cheia de produtos novos, à espera dos clientes. Heloísa resolveu adiantar e comprar aquele chocolate. Todos os anos, repete a mesma rotina, presenteando familiares e amigos. Nessa época eu já começo a fazer uma pesquisa, ver o que é que tem de novidade, se vem alguma coisa para a criança, porque você sabe que criança geralmente gosta de brinde. Então, a gente procura mais para esse lado. O que é que vem de diferente com o chocolate? Eu tenho amigos que gostam de chocolate amargo e eu gosto de presentear. Então, assim, quanto mais novidade, o que eu posso te dar, eu sempre procuro. Então, assim, é o que eu procuro. Novidade.